Essa mulher não gosta de mim Ela me usa e me maltrata Essa mulher não gosta de mim Ela me xinga e me esgulacha Essa mulher não gosta de mim Ela me usa e me maltrata Ela fala que eu não presto Mas sou eu que culero seu mau dor Ela fica irritada Mas só quer o meu favor Pra pagar suas contas E pra mim não dá amor Pra pagar as suas contas Mas pra mim não dá amor Essa mulher não gosta de mim Ela me xinga e me esgulacha Essa mulher não gosta de mim Ela me usa e me maltrata Essa mulher não gosta de mim, ela me xinga e me esculacha Essa mulher não gosta de mim, ela me usa e me maltrata Essa mulher não gosta de mim, ela me usa e me esculacha